Eu não sei se foi Belo Horizonte que me escolheu ou se fui eu que escolhi Belo Horizonte. Eu moro nessa cidade já tem muitos anos, eu sou chilena, eu adoro a receptividade daqui, a forma que as pessoas acolhem, que pegam quem é de fora e abraçam. Eu adoro Belo Horizonte porque tem ótimos restaurantes, tem botecos que eu adoro, o clima da cidade também é muito gostoso, tem praças lindas, tem muita natureza, jardins maravilhosos e eu trabalho com moda já tem 12 anos e eu acho que a moda tem tudo a ver com a gastronomia, que é um ponto muito forte da cidade. Não é à toa que Belo Horizonte é a cidade criativa da gastronomia pela Unisco. Então agora eu convido vocês a um desfile maravilhoso por excelentes restaurantes, onde a gente vai aliar sabor e glamour. Obrigado. 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 Obrigado.